E aí pessoal, beleza? O que que falar com vocês é Julio Games 25, elas estão aqui para fazer unboxing Uma coisa muito legal aqui, vai ajudar muito eu a fazer minhas lives aqui no canal, beleza? Que é uma coisa muito boa, muito grande Tranquilo? O nome dela é Targa Hero Pro Gaming, beleza? Vamos partir, vamos abrir a embalagem aqui Para quem sabe galera, isso aqui é minha cadeira gamer Estou vendo aqui o presente da minha irmã, um salve com minha irmã Vou abrir ela agora com vocês Aqui está o Esse aqui é... Não é uma das coisas que não estou voltando para dar, que eu não preciso Então, aqui está os pezinhos dela, né? Que eu vou depois do outro mais Instalando Nossa, ela é bonita aí pessoal Até o encosto Eles é leve a cor verde e preto, viu pessoal? Agora, aqui está a parte do Descer e abaixar Descer e abaixar, subir e abaixar Então, aqui está o suporte com os braços, né? Aqui está o braço, né? Aqui está o braço E agora eu vou... 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 colocar aqui... Deixa eu ver aqui, caixa de seleção Beleza? Rodinhas Rodas verdes Opa, e aí galera? Já acabei de fazer um unboxing aqui, beleza? Mas vou fazer um vídeo... vou fazer uma preparação agora Da parte de como montar a cadeira, beleza? Então vocês vão ver agora um vídeo rapidão aí Beleza? É que não é difícil galera, mas vamos lá Partiu da montagem E agora eu vou montar a cadeira Os dois braços aqui da cadeira, beleza? Boa aqui Como ele está lá, tem uma box desmontada, beleza galera? Aqui ó, vai ver que eu não passo a box A caixa não tem mais nada Tem nada que vai fazer Vou rodinhas aqui galera, beleza? E aí você vai dar a cadeira, Beleza? Aqui aí você vai dar a cadeira, os tubinhos, beleza? Eu vou colocar, eu vou pegar ela todas as mangas, beleza? Tchau O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.